Wayne Rooney é capitaneada por Carrick, o médio experiente de 35 anos que repete a titularidade em relação àquilo que foi o primeiro jogo ao triunfo do Manchester United por 5-2 sobre os LA Galaxy no StubHub Center. São muito para esta temporada alinharem de início, ao contrário daquilo que havia acontecido no jogo na Califórnia diante dos LA Galaxy. Aí, nessa partida, a formação do José Mourinho, treinador português, que vemos na imagem que no final da última temporada conseguiu alcançar o 25º troféu como treinador. Esta equipa do Manchester, que se por 5-2, combis de Rashford, depois também Mictarian, Marcial e Fellaini fizeram o gosto ao pé nesse encontro onde o Manchester United testou alguns novos enquadramentos. Nas últimas horas, a ter um quase que reforço garantido, pericia a Champions Cup, um jogo que de resto poderá acompanhar na Sport TV. A equipa de José Mourinho, que irá continuar essa participação na competição. E é importante referir, tenha conquistado 3 troféus, ficou no 6º lugar Beltran. Aqui vemos, Stefan Beckerman e Rundt, Plata e Savarino fazem companhia a Luís Silva. Quanto ao Manchester United, 20 anos, Scott McTominay, mais à frente. 13 anos depois de ter saído do Everton para o Manchester United, Romar novamente. Remate, Joel Alargaria à 2ª. Consegue a defesa ao guarda-redes português. João Plata deixou a bola segurando para Beltran, cruzamento. No ressalto, no ressalto, a bola foi parar a Luís Silva. Antes, há aí uma supertaça europeia para medir forças com o Real Madrid. Atenção a esta para a jogada, pode marcar o Real Soul Play. Que grande corte de Mensah. Grande oportunidade. Está, de facto, em Diabrado, Plata. Quer mostrar que tem qualidade. Repara aqui, fugiu. Mas Mensah nunca perdeu o foco no rapidíssimo extremo. E qualidade este da formação americana. Savarino, em apoio no corredor. A desmarcação pode marcar. E este é o golo do Real Soul Play. 23 minutos. Luís Silva a marcar. Já havia deixado este indicador. A equipa da casa. Que... No ataque rápido. Podia causar perigo. E reparem, numa transição. A patia aqui do meio-campo. Que belo passe. Ganha a posição a Phil Jones. Luís Silva. E bate... Joel Pereira. Repara aqui. Grande passe. Facilita o central do Manchester. Aqui também é permitido a Jefferson Savarino. Vá caminhando. Passando Lingard. Mas não foi suficiente. Em desequilíbrio. Há ali uma mão de Luís Silva. Para ganhar a posição. A Phil Jones. E repara. Tentar dinamizar também o ataque. Repara aqui. Toque curto. A devolução. Bem jogado. Remate. E está o golo. O empate. Espetacular esta jogada. 1, 2, 3. Toque-se. Grande golo do Mkhitaryan. Fazer o segundo golo. Em dois jogos. O arménio. Mkhitaryan. A marcar. Uma jogada superba. Mensah. Lingard em primo velocidade. Combina com Lukaku. Ganha o adversário. Toca novamente para o extremo. E depois... Há pivô. Repara. Roda. Domina com um pé. Remata com o outro. Jogada ao nível dos melhores do mundo. Que belo domínio aqui. Lingard na combinação. E depois a finalização. Sem hipótese de defesa para Nick Remando. Bola a ir junto. Pré-temporada. Obviamente o capitão. Bela abertura. Atenção ao cruzamento. Pode marcar Lukaku. Deixa escapar a bola. Vai atirar. Vai ser o seu primarista. Primeiro golo de Lukaku. Com a camisola do Manchester United. Ao segundo jogo. Aparece o goleador. A frieza. A classe. O instinto. De Lukaku. Revira a volta. Do Manchester. Que belo. Passa de Mkhitaryan. E depois. É o próprio jogador do Real Salt Lake. Derruba. Lalo Fernandes. Repara. E uma rasteira. De Aaron. Monte. Ao seu guarda-redes. Derruba. Literalmente. Lalo Fernandes. E Lukaku. A atirar. Para o 2-1. Manchester começou a partida. A perder. Primeiro golo de Lukaku. Com a camisola do Man. Lalo. A minha cabeça. Phil Jones. Essa é a história de calcanhar. A bola vai parar a Lukaku. Tem remato fácil. Mas desta vez. Consegue atirar a baliza. Do Joel Salt Lake. Gresge no jogo. Manchester. Lukaku. Continua a aparecer. E muito. Na partida. Tal como. Havia a conduzir. Direito. E o árbitro. Dar exatamente este sinal. A Valencia. Se num jogo. Oficial. Ou pelo menos num jogo. A Valer. Teria dado a expulsão. Vê agora. O vermelho direto. Precisamente. Valencia. Algum tempo depois. Da falta. do Equatoriano. Reparem. É muito perigoso. Falta sobre. Só cedo. Darmian. É o Rashford. O cruzamento. Calaini no cabeceamento. Tentava. Desviar para a baliza. A sair desenquadrado. O cruzamento também foi com muita força. Desviar para a baliza. Depois. O belga. Arwan. Fellaini. Não conseguiu. Não consegue passar. Jogada de incidência. O cruzamento de resta da área. Pode empatar. Sai remate. E por pouco. Por muito pouco. Não chega. Ao golo do empate. A equipa da casa. O remate foi. Da Luke. Segunda. Luke. Molo Allen. Tirar de pé direito. Molo não bate a ninguém. Passa muito perto. Da baliza do Man United. A direita. O centro a sair bem. Fica em dificuldades. O homem do Manchester. Caído no relevado. O que entrou no início da segunda parte. O que entrou no início da segunda parte. repara aqui. O italiano ficou em dificuldades. O italiano ficou em dificuldades. se dá a ideia. Segundo jogo. Segundo triunfo. Quinta para sexta. A não perder o duelo de Manchester. Mas a jogar-se nos Estados Unidos. Entre o United e o City. O primeiro jogo da equipa de Mourinho na International Champions Cup deste ano. depois do 5-2 ao Zé Legui. É um golo de Luís Silva para o Joel Saltley. Capita o árbitro. Final do encontro. 2-1. É resultado final. Lindelad e Lukaku foram titulares. A equipa de José Mourinho venceu por 2-1. Mas teve de jogar um início do jogo com um ritmo incrível para esta fase da temporada. Obviamente é sempre importante destacar que estas equipas, pelo menos as equipas americanas, estão em pleno período competitivo. Estão bem fisicamente. E a verdade é que dão algum trabalho. E José Mourinho até destacou isso mesmo antes desta partida. Que era esse um dos objetivos de jogar com equipas já bem adiantadas na sua temporada. Para que os jogadores tivessem de facto de andar. E tal aconteceu porque os primeiros 20 minutos foram bem complicados.